Olá irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estarei dando continuidade às revelações do Senhor Jesus para Maria Valtorta. Essas revelações são de grande importância para o tempo em que vivemos. Seja você também um evangelizador. Compartilhe os vídeos, deixe seu like e se inscreva no canal. Deus abençoe grandemente sua vida e toda sua família. Os sete flagelos, diz então Jesus, no ditado de 20 de agosto, Eu, Espírito Supremo, e até que ponto a luxúria do homem está chegando, preenchida com vontade fria e consciente, É melhor não mergulhar nesse abismo de degradação humana repugnante. Eu lhes digo que certos animais foram chamados impuros, mas que o homem já os superou e os superará ainda mais. E que se um novo animal pudesse ser criado, obtido do cruzamento de macacos com cobras e porcos, Ainda seria menos impuro do que certos homens que têm o homem que eles olham, mas eles têm o interior mais lúbrico e repugnante do que o animal mais sujo. Como eu lhes disse, a humanidade está se dividindo cada vez mais, a parte espiritual exígua ao máximo acende. A parte carnal extremamente numerosa desce, desça a uma profundidade e de onda de vício. Quando chegar o tempo da ira, a humanidade terá alcançado a perfeição do vício, e você quer que o fedor interno de suas almas mortas não transpira fora e corrompe a carne, adorada mais do que eu e usada para toda prostituição? E já que as úlceras serão causadas por você, assim encherás de sangue o mar e as águas dos rios, você já o está enchendo com sua carnificina, e os habitantes das águas diminuem, mortos por você, contribuindo para a sua fome. Você pisou tanto nos dons que Deus lhe deu para as suas necessidades materiais, que a terra, o céu e as águas estão se tornando seus inimigos e lhes negam os frutos da terra e os habitantes das águas, dos rios, das florestas, do ar. Mate, se quiser, pise na lei do amor e do perdão, espalhe o sangue fraterno e principalmente o sangue dos bons, a quem você persegue, justamente porque são bons. Mas tenha cuidado para que um dia Deus não o obrigue a saciar sua fome e sua sede com o sangue que você derramou, em oposição à minha ordem de paz e amor. Rebelde-te às leis que te dei. Rebela contra você, as estrelas e os planetas, até que agora doaram a luz e o calor que você precisava. Obedecendo eles às regras que eu indiquei por bondade para com você, doenças repugnantes como marca do seu vício, sangue nas águas como testemunho de todo o sangue que você quis derramar. E entre esse está o meu, fogo do sol para fazer você saborear antecipadamente as brasas eternas que aguardam os condenados. Escuridão para avisar que a escuridão espera aqueles que odeiam a luz. Tudo isso para induzi-lo a refletir e se arrepender. E não vai dar. Você vai continuar a precipitar. Você continuará cumprindo suas alianças com o mal, preparando o caminho para os reis do oriente, ou seja, os ajudantes do filho do mal. Parece que são meus anjos que trazem as pragas. Na verdade, é você. Você os quer e você os terá, tornando-se dragões e bestas. Por terem se casado com o dragão e a besta, você dará à luz de seu interior corrompido, de seu interior corrompido, seres impuros, as doutrinas demoníacas absolutas, que realizando falsos prodígios, seduzirão os poderosos e os arrastarão para a batalha contra Deus. Você será tão pervertido que tomará por prodígios celestiais tudo o que é criação infernal. Maria, agora eu te pego pela mão para te levar ao ponto mais escuro do livro de João. Os comentadores esgotaram sua capacidade em muitas deduções para explicar a si mesmos e as multidões quem é a grande Babilônia. Com a visão humana, a qual não são estranhos os sobressaltos produzidos por eventos desejados ou por eventos ocorridos. Eles deram o nome de Babilônia a muitas coisas, mas, como eles nunca pensaram que a grande Babilônia é toda a terra, Ele seria um Deus criador muito pequeno e limitado se tivesse criado a terra apenas como um mundo habitado. Com o pulsar da minha vontade, eu levantei mundos e mundos do nada e os projetei. Poeira luminosa na imensidão do firmamento, a terra da qual você é tão orgulhoso e tão feroz é apenas uma das poeiras que giram no infinito e não a maior, mas é certamente o mais corrompido. Vidas e vidas pululam nos milhões de mundos que são a alegria do seu olhar nas noites serenas. E a perfeição de Deus aparecerá para você quando você puder ver com a visão intelectual do Espírito. Mais uma vez unido a Deus, as maravilhas desses mundos, não é a terra a grande prostituta que fornicou com todos os poderes da terra e do inferno e os habitantes da terra não se prostituíram corpos e almas para triunfar no dia da morte? Sim, ele é os crimes da terra tem todos os nomes da blasfêmia assim como a besta com a qual a terra e seus habitantes se aliaram para triunfar. os sete pecados são como um rendornamento na cabeça da besta que transporta a terra e os terrestres para os pastos do mal e os dez chifres um número metafórico estão aí para demonstrar as infinitas infâmias cometidas para obter a qualquer preço tanto quanto ele quer sua ganância feroz. não está a terra encharcada no sangue dos mártires embriagado por esse licor sagrado que ingerido por sua boca sacrílega se transformou em um maldito filtro de embriaguez a besta que a carrega compende o síntese de todo o mal realizado a partir de Adão para triunfar no mundo e no corpo ela traz atrás de si aquele que adorando a se tornarão reis de uma hora e de um reino amaldiçoado vocês são reis como filhos de Deus e é um reino eterno mas vocês se fazem reis de uma hora e de um reino amaldiçoado quando adoram Satanás que só pode lhes dar um triunfo efêmero pago ao preço de uma eternidade de horror assim será no fim do mundo foi porque realmente existiu não é porque eu Cristo a tenha derrotado e sepultado porque então não será mais necessário para os triunfos do mundo a terra não está sentada nas águas de seus mares e não os usou para prejudicar o que não foi usado povos, nações, raças fronteiras interesses, comidas expansões tudo serviu para fornicar e realizar homicídios ultrajantes e traições escarióticas seus próprios filhos nutridos por ela com o sangue do pecado farão a vingança de Deus sobre ela destruindo-a destruindo-se a si mesmos trazendo a soma dos crimes contra Deus e trazendo a soma dos crimes contra Deus e contra o homem ao número perfeito que exige meu estrondo basta essas foram as revelações do Senhor Jesus para Maria Valtorta sobre os flagelos que chegarão para a humanidade Nossa Senhora te cubra com seu manto Música Música